Padre Elisio Locatelli, até tem, Timurão Roto, Lili Jovem Sira, tem que refletir a mensagem do Papa Francisco Nian, que foi a sua honra durante a visita ao Timor-Leste. Amo celebrante, Padre Elisio Locatelli, Sdb, ato ali a Hirakne, lhe o Sr. Milha Banjira Preside e Missa Celebração Lloron Santa no Santo Sira, Yasukubah Mori, posto administrativo venilale, sexta semana. Além de nós, Amo Locatelli, nos usamos emagotos, ato ali a Hirakne, que sejam violência e os finados que os matem a Hirakne, mas tem que refletir a promesa de Jesus, mas que o Honaba Santo Padre, Papa Francisco, durante a visita ao Timor-Leste e a Fulancotoc. E comandante, polícia, tem que usar a polícia sira, ato ali a Hirakne, 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 emagotos e sira. Tem que anun, basada, e a Hirakne, ato ali 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 a Hirakne, Hoje em dia, hoje em dia tinha muito escultura neva, mas devia ser. Mas, mesmo hoje em dia, mesmo hoje em dia tinha livros muito de garota e logo empinado. Lá aí a raída do mundo não é, e a neve presidência raza de que colhia, mas devia ser menor ou mexicana. Uso! A todos os neve dessa ilumina. Domenia! Domenia! A todos os neve, às vezes vai bem. Moso, ele é um inquinado. Quando a violência. Não é de encarçar a celebração nem, não é mais ou seja, a cultura, que eu não me creia. Mas eu me lembro de tudo. Não é muito, não é. Se a gente, você não me celebrou, não é minha vida. Não é muito, não é o homem que eu tenha filha. não é o seu filho? Não é o meu filho? Não é? Não é? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Eu sei. Eu tenho a vida e eu não sei. Eu não sei. A CIDADE NO BRASIL